Olá a todos, eu sou o Márcio Baldo da infousado.com.br. Vou falar rapidamente sobre essa fonte aqui que é da Epson L396, está em perfeito estado de funcionamento, foi testado em uma impressora, ela funcionou tudo ok, só que o problema dela era a cabeça de impressão, tá? Então a cabeça de impressão geralmente dessas máquinas elas acabam queimando muito por dois motivos principais, muito tempo parada e principalmente, que é o maior motivo, é o uso de tinta pirata, que aí essas tintas elas acabam prejudicando, entupindo e até queimando as cabeças de impressão, então sempre que você tiver essas impressoras, use tintas originais ou use tintas que você conheça, que já ouviu falar de outras pessoas que utilizam paralelas, mas que tenham qualidade, tá? Então ela é provavelmente compatível com outros modelos, vou deixar lá na descrição, esse daqui, o código dela é EPAG210SDE, beleza? Dúvidas? Entre em contato conosco, vamos estar respondendo prontamente. Muito obrigado, até mais e fui!